Música Você é mais do que um sonho Eu ainda não soube Não sei não o que é que eu vou fazer Vou te matar de prazer Você saindo do país Vem cá, eu vou te enxugar Te abraça só pra te molhar Com meu amor outra vez Cabelo molhado Espelo embaçado Morrendo de vergonha de nós O amor começa embaixo do chuveiro Continua nos lençóis Cabelo molhado Espelo embaçado Morrendo de vergonha de nós O amor começa embaixo do chuveiro Continua nos lençóis Música Você é mais do que um sonho Eu ainda não soube Não sei não O que é que eu vou fazer Vou te matar de prazer Você é mais do que um sonho Você é mais do que um sonho Não sei não Não sei não Eu vou te enxugar Te abraça Só pra te molhar Com o meu amor outra vez Cabelo molhado Estelo embatado Morrendo de vergonha de nós O amor começa embaixo do chuveiro Continua nos lençóis Cabelo molhado Estelo embatado Morrendo de vergonha de nós O amor começa embaixo do chuveiro Continua nos lençóis Cabelo molhado Estelo embatado Morrendo de vergonha de nós O amor começa embaixo do chuveiro Continua nos lençóis Obrigado Morrendo de vergonha de nós